Mas você já tem esse vídeo? Então não pode chutar a bola? Sim! Não! Golosso! Não, você tem que acertar a bola dentro do balde. Não precisa não! E eu e o Bobo marcamos um ponto. Nessa bola de vez, você pode entrar no meu time. O que vocês estão jogando? Bobo, Bobo! E como é que a gente joga isso? É pra mim, Bobo! Você pode segurar a bola? O que joga na direita do balde? Ou na água? O que é coisa? Eu não tô entendendo nada. Quais são as regras do jogo? Eu acho que pode escolher as próprias regras, irmão. É, mas isso não faz sentido. Ah, vai lá, irmão. Toma! Parece jogo brasileiro. Poxa, irmão. Você precisa se esforçar um pouquinho mais. Isso sempre acontece comigo. Deixa de bobeira. Jogos são legais. Toma! Mas parece jogo brasileiro. Estoura! Ah! Tudo bem, irmão. Nós podemos encontrar outra coisa pra jogar Bobo Bobo. Podemos tentar um travesseiro. Olha esses jogos brasileiros. Vem, Holobob Top, vamos lá. Vai ser divertido aqui brincar. Várias cores, tamanhos e formas. Holobob Top, para todas as horas. Vai! A gente precisa de uma coisa pra poder jogar Bobo Bobo. Meu filho! É um tipo de jogo brasileiro. É um jogo do Brasil. Uma cereja. Essa é a menor coisa que a gente já fez. Como vai se chamar, Bobo? Bobo! É que cereja. Oi, tudo bem, irmão? Oi, pessoal. Esse é o Bob. O Bob vai encher a bola. E a gente vai poder jogar Bobo Bobo. Cereja grande. Legal! Cherry. Eu vou parar de falar. Vamos jogar Bobo Bobo. Mas eu ainda não sei quais são as regras. O que eu faço? É só jogar. Corre! Faz qualquer coisa. Parece que as regras do Bobo Bobo são as mesmas do Bobo Bob. É só criar. Tá bem. Onde eu tenho que jogar? Jogar no balde. Não. Na árvore. Opa! Você não... Não, amor. Eu não errei, não. Eu não estava mirando nessa árvore. Eu estava mirando naquela árvore. Bobo 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 Bobo. Seja qual for o nome, eu acho que o Bobo é bom jeito. Valeu, Bob.